O concurso é excelente, as mulheres são muito excelentes, muito talentosas. Eu felicito a todas, todas as pequenitas, grandotas, todas têm talentos, todas são demasiado difíceis de escolher uma, porque cada uma tem seu próprio talento, seu brilho próprio, e é muito difícil. Mas estudem, vão à passarela, que aí está seu sucesso, cada uma não desista de seus sonhos, e que seus pais sigam cada um de vocês, trazendo aqui para platicar a cada dia e ensinar a seus filhos que na escola da vida é onde seus pais lhe levam e lhe ensinam. É aqui, é com Deus, na igreja, na casa, que todos... É um talento. Aqui temos muitos talentos. Bom, eu acho que todos os pais e representantes têm que estar contentíssimos, porque temos visto que todos seus filhos e filhas têm um desbordante, de verdade que sim. O jurado esta noite vai calificar o traje típico, primeiro que tudo, depois tem as minis e as mais grandecinhas. E depois, por suposto, o talento. Mas nós não tínhamos desenhado o talento, mas o traje típico, de a pequena e da mais grande. Eu, antes que nada, quero dizer a todos os pais e representantes que todas são ganadoras, desde a mais chiquita até a mais grande, em seu estilo, em sua forma. Cada uma de elas é um mundo próprio, é um mundo exclusivo e todas são um diamante, que tem que pulir, tem que dar brilho em diferentes disciplinas. E esse é o trabalho da Acto Pro International. Darle essas ferramentas para que, em sua vida, possa ser utilizada, independentemente do que se vayan a dedicar quando sejam adultas. Mas essas ferramentas são importantes para forjar o carácter e o templo do ser humano. E essas tinhas estão fazendo muito bem, desbordando seu talento com a improvisação, desbordando a alegria que têm que sentir ao participar neste tipo de evento, para receber o reconhecimento de seus familiares, amigos e, neste caso, de um jurado. Assim que, de parte do jurado, queremos felicitarlas a todas e aos pais e representantes. Creo que é sido uma noite muito bonita. Les felicito a todos, que se passem muito bem e que sigam desfrutando de elas. Obrigada, obrigada. E sigam com a Acto Pro International, que há muitas surpresas. Um aplauso para Cristal. Muito bem, Cristal. Obrigada. 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 Obrigada.